Hey, meu nome é Jeff e olha bem sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no final Tô fazendo esse vídeo aqui ao vivo durante o nosso live stream na StreamCraft Rapaz, se liga que eu devo estar ao vivo nesse exato momento, link na descrição E seguinte cara, eu decidi abrir aqui o Codex Sim, depois de tanto tempo eu decidi abrir, falta aí 18 dias para o fim dele E eu abri aqui o de 2000 Vamos ver aí, ele vai me dar 20 níveis aí a mais Eu já estou com minha conta no nível 26, fui direto por 46 no caso Agora vamos retornar aqui atrás e pegar todas as recompensas É por isso que eu estou gravando esse vídeo Eu quero pegar todas essas recompensas aqui em um vídeo para vocês Vamos ver se sai alguma coisa legal porque tem alguns baús aí de skin também e outras paradas Vamos ver o que é que vem aí Primeira recompensa aqui, baú de toques de estilo Já coletado, peraí, cadê o baú? O baú foi para lá? Não, 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 vamos abrir esse baú, cadê ele? Cadê o baú? Veio para aqui? Está na mochila? Isso aqui já dava para abrir lá, cara? Cadê ele, cadê ele? Cadê a gota do baú? Aqui, baú de toques de estilo, vamos baixar aqui um pouquinho o volume Pronto Eu posso escolher, por favor, selecione qual dos itens você quer, cara Mestre Dragão, Marinheira ou Detetive Rocks Sinceramente, entre esses três heróis aqui O que eu estou mais interessado em jogar futuramente Que é um estilo de jogo que eu curto bastante O do Zuka, então eu vou escolher aqui o Zuka Está aí Escolhemos a do Zuka Show Porque é um herói que eu quero jogar em breve Que ainda não faz parte da minha lista de heróis que utilizam Então vou estar utilizando ele a partir de agora Então pegamos aí o Zuka, Mestre Dragão Um salve para o Indies e todo mundo que está assistindo a live nesse momento Obrigado pela presença Estamos gravando aí para o canal, meu parceiro Está aí, Mestre Dragão, conseguimos Voltaremos agora para o Codex Vamos ver o que dá para pegar lá, hein Espera aí, espera aí, vamos aqui Tem que ir do início Cara, tem muita coisa para coletar aqui, hein Tem muita coisa para coletar Pronto, cristal Carta de contribuição do capítulo 2, ok E 100 geminhas ali Um cristal mágico, ok Daqui a pouco eu vou usar todos os cristais mágicos ainda nesse vídeo O Avatar dos Annes Estilo baú do Adyashan Não veio nada de bom Agora vem aqui mais um baú Que é o baú exclusivo do Tolkien de herói Hum, legal, estou querendo, hein É, vamos lá, tá bom Mais um aqui que é o de ouro Vai de 50 no máximo Deu 30 Esse aqui é do baú da Roxy Duas unidades Eu não tenho uma Roxy ainda Já você não tem a Roxy, não Essa é uma oportunidade para estar ganhando ela ou a skin Vamos ver o que é que vem É, nem ela nem a skin Já não tive muita sorte nisso aí não, meu parceiro Baú do sanguinário Esse eu tenho, se eu ganhar Não, não vai ganhar, né Já tenho aqui é Outono com maior velocidade de movimento Eu não sei como é que vai funcionar isso É durante 30 dias Eu não vou usar ainda Eu vou dar uma olhada depois como funciona Eu acredito que não vai ser velocidade de movimento no jogo Pelo menos não em modo ranqueado Porque isso aí seria Errado, né? Errado, né? Então seria apenas uma animação Eu acho Quando eu tiver com velocidade de movimento aumentada Eu não sei ainda o que é aquilo Depois eu dou uma olhada Bom, o fonte especial do Yorn Eu já tenho a skin Veio aqui O teste Carta de experiência Ganhamos aqui a Sônica Beleza Depois eu uso aí pra promover lives Codex exclusivo Eu ainda não sei como funciona esse Codex exclusivo Depois eu dou uma olhadinha aí como é que ele funciona Carta de renomear Show Isso aqui eu gosto muito De ouro Pacote de arcana Já vou usar Dino 2 Pronto Aí já vai virar ouro pra mim também Token do dragão negro Do Malok Avatar do Yorn Meu parceiro 200 de ouro aí pra coleção Galera, eu tô com 10 mil tickets aí Queria estar soltando skins para vocês aí Durante as lives E links na descrição Provavelmente estou ouvindo nesse exato momento Quando você for assistir esse vídeo aí, meu filho Então vamos abrir agora aqui o Ah, do Zil Esse aí eu já tenho um herói e a skin Então não vai vir nada que preste pra mim Mais um Sônica Ah, pacote de gemas Legal, legal Vamos ver se vem muito Ah, se lascar, rapaz Derrotas de outono Acho que é animação também ali Deve ser animação Vamos ver Token do dragão negro Show Ball de tokens de herói Forças especiais do Yorn Pacote de arcana Abrir Opa Carta de ouro em dobro de 4 vitórias Show de bola Já quero Usar agora Ball exclusivo de tokens de destino Usar Show Eu quero pegar do Graca Estou juntando para pegar do Graca Dois rins eu já tenho Bom, mais tokens aqui Avatar do Zuka Está chegando lá, hein, galera Cristal de evolução do Nacrote, meu parceiro Cristal de evolução do Nacrote Agora aqui temos o baú Forças especiais do Yorn Já usei Nice Ouro Também vai vir pouco 30 10 10, 10, cara Cristal mágico Cristal mágico Estou pegando alguns Ainda tenho que comprar também o de hoje Que eu não comprei ainda Carta de ouro em dobro de 1 dia Cara, vamos guardar isso aqui Para o dia que eu for fazer 24 horas de live Aí vai ser do caramba, velho Ball da de Elchan Vou ganhar muito ouro nesse dia Aqui é baú de herói Eu já tenho Então Não vou acabar pegando nenhum Baú de arcana nível 3 Usar, show Sede de sangue Que vai dar dano de ataque E roubo de vida Sensacional, show Antes disso Deixa eu voltar aqui E deixa eu dar uma olhadinha Naquele baú lá Que eu falei agora há pouco Que é o baú Esse é o baú de herói Eu já tenho Uma magia Não, uma magia eu não tenho, cara Eu só tenho os outros Ah, sensacional Então vamos estar adquirindo aí A magia nesse momento Show Eu pensei que eu tinha magia, cara Não tenho Ah, então tá show Conseguimos um herói Então já tá ótimo Comprei essa nossa parada Foi dois mil tickets Já garanti uma skin do Zuka E agora Um novo herói E aqui tem baú de tokens De herói Eu posso estar escolhendo Entre qualquer um desses heróis Cara Qual é que eu tenho mais mesmo Cara Que eu não lembro Cara Melhor dar uma olhadinha Só para escolher corretamente Então deixa eu dar uma olhadinha aqui Heróis Resgatar Vamos ver qual que eu tenho mais E é a wisp A wisp A wisp tá quase full Cara, olha lá 91 Pô, tem muito Então vamos estar pegando aí Para ela, cara Vamos lá na wisp Agora Cadê? 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 Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Aqui Usar Baú de arcana Baú de tokens De herói De herói Vou pegar Da wisp De novo Esse aqui É de nível 3 Mais um arcana Cadê? 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 Cadê a inovação Ah não Só o baú Foi para lá Mais um cristal mágico Vamos terminar de coletar Abatado Uma ganga Baú do sanguinário Aqui já vamos usar logo Meu sanguinário Vou botar como teste Aqui para ganhar Mais um cristal Vou estar usando esses cristais Todos agora Pessoal Se liga Vamos lá Baú de ouro Da sorte Meu parceiro Sensacional Baú de ouro da sorte Vamos usar aqui Ah 50 Boa Tá bom Tá bom Tá bom Eu tô no alegre Ok Não vou usar agora Baú da Liliana Eu não tenho ela Não tenho heroína Não tenho skin Se vier Muita cagada Não veio É claro Cagada não é comigo Bom Tem missões aqui Para estar coletando E com elas aí Eu já vou estar É Aumentando o nível E coletando mais Alguns prêmios ali Então vamos coletar tudo aqui Ó Já fui direto Para o nível 50 Tem muitas cara 51 52 53 Vamos lá 55 56 57 58 59 E agora 60 61 Cara Eu tô quase pegando aí O nível O nível Necessário Para pegar Skin do Kong 64 Show Já aumentamos bastante Nível Mais recompensa Aqui Para estar Adquirindo Vamos pegar aqui A Sônica Primeiro Pacote de Arcano Nível 2 Já vai virar Ouro para mim Show Mais carta de ouro Em dobro Isso aqui é Cupom de estilo Ah Carta de desconto De estilo Menos 200 Eu irei pagar Mais uma esquina Vou pegar Do Morin Baú De tokens De herói Show Carta de ouro Durante um dia Também Da Dielchan Não vem não Não vem Deixa eu ver Aqui Tokens Do Dragão Negro Já peguei Vários Dele Cupom de herói Caramba Peguei muito Desse Dragão Negro 200 de ouro Show Baú de ouro Da sorte Caramba Estou pegando Muito ouro Vai completar 25 mil De ouro Ali Carta de experiência Que é inútil E acabou Por enquanto Nice Agora vamos Na mochila Vamos na mochila Aqui lá tem muita coisa Aqui é Carta de desconto De herói E carta de desconto De estilo Caramba Show Duração de 29 dias Beleza Eu vou usar isso aqui Para comprar um herói E um estilo Cara Em breve Um herói E um estilo Vou economizar Uma grana Vou economizar Uma grana Show Imagina se tiver Aquelas promoções Aí é sensacional Não é velho Bom Vamos lá embaixo Bastante carta de experiência Tira de ouro Ali também Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu vou pegar Esse aqui do Moren Aí depois eu vou usar Essas cartas de teste Dele aqui Para estar Ganhando bastante gema Então vamos lá Vou pegar o primeiro Baú aqui Que é de tokens Vou pegar da wisp Pronto Tem mais Foca nela Foca nela De novo Show Agora aqui é Baú de estilo Eu vou estar pegando A do Moren Como eu falei a vocês Pronto Mais um skin Sensacional Valeu muito a pena Já foram duas skins E um herói Aqui Então sem dúvida alguma Esse colega Vale muito a pena Vale muito a pena Duas skins Um herói E umas quatro Arcanas de nível 3 Já Algo assim Além de outros Pequenos prêmios Também Vamos aqui Antes que eu esqueça A skin do Moren Pronto Usar Como é? Você deve possuir Ah não tem um herói Não dá para usar A card de teste da skin Eu não tenho um herói ainda Vou estar adquirindo ele Aqui é o baú de arcana Nível 3 Eu posso escolher Sede de sangue Colosso Caramba Eu tenho uma de cada É isso? Cara Vida máxima Armadura Defesa Adição de tempo De recarga Dano de ataque Roubo de vida Cara Eu quero a Colosso Eu quero a Colosso Para a build Que eu vou estar montando Em breve Ahn Cristais de evolução Da BF Do Nacrote Cara Cristais de Cara Eu tenho que ver aqui Como é que está eles Para ver qual eu vou focar Tenho que focar em um Não vai dar para pegar os dois Estilo Resgatar Resgatar Está ele? Eu não sei Estilo Não Cristais de evolução Tem que ir evoluindo Para poder pegar Então eu tenho que ir lá Nes skins Aqui estilos Assassinos Cadê? 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 Aqui a Nacrote Cadê a Butterfly Aqui Revolução do estilo Ó Não adquirido Evoluir Ó Já posso evoluir É isso Clique E evoluir Para subir o nível Pronto Evolui o nível Evolui a outro nível É isso? Não Não evoluiu Ali praticamente Só liberou a skin Agora eu preciso De mais um Ali para estar pegando Eu vou focar na da BF Porque eu acho A skin muito bonita Então vamos focar Nela aqui Deixa eu pegar aqui De novo Vamos estar abrindo Cadê? 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 Está lá embaixo Está lá embaixo Está aqui Vamos focar nela Vamos focar nela Pronto Tem mais um Nela de novo Cara Pior que Para evoluir Para o nível 2 É muita Grana Não ganhou não Estou ligado Estou ligado Tem que evoluir Para o nível 2 Para estar pegando ela Então Essa skin Eu só terei Ela gastando dinheiro Está ligado? Só vou ter essa skin Gastando dinheiro E para deixar ela No nível máximo Dizem que é de 500 A mil conto Por aí Eu não vou nem arriscar Eu não quero nem tentar Bom Temos alguns cristais aqui Tem 4 no total Eu vou estar comprando Mais um Aqui na loja Loja de gemas Está bom? Comprando mais um Show Agora para ver Se minha ação está boa Vamos abrir aqui Um baú de arcana Vamos ver se vem Uma arcana nível 3 Mesmo que eu já tenha Todo o pacote Já já tenho As 10 arcanas De um tipo Do nível 3 Se eu ganhar mais uma Pira ouro Vou para ser 8 Cento de ouro É muita coisa Viu de nível 1 Me lasquei então Vamos lá Temos 5 cristalzinhos Aqui para a roleta O que acontece é o seguinte Eu já tenho 3 Dos principais prêmios A joia rara Eu acabei ganhando Mas é sempre bom Ganhar ela novamente Eu já gastei Aqui tinha Pegando a skin Do Murad Veremos agora Se eu consigo pegar O Malok Malok é o que eu quero Aqui desse sorteio Malok ou a joia Mas se minha É uma arcana nível 3 Também está ótimo Arcana nível 3 Malok ou a joia Vamos lá Eita Eu ia clicar para abrir É 5 de uma vez Não vou não É melhor 1 por 1 Minha sorte não é de vez Minha sorte é 1 por 1 Vem a primeira Vem a joia logo Dá na cara Dá na cara Das inimiga Tocas de heróis Mais um Vem a Malok Vem a Malok Malok Eu só quero você aqui Eu fico feliz Eu fico feliz Só perdi Você Venha Baú de arcana nível 2 Vem 1 de casa Até agora Vamos lá cara Vem Malok Vem Malok Vem 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 Você está me zoando Você está me zoando Esse negócio é muito roubado Tá aí pessoal No todo valeu muito a pena Recomendo sim Comprar o codex aqui Eu tenho que correr atrás agora Para conseguir logo o nível 80 E garantir a skin do Okong Esse vídeo foi gravado ao vivo Na nossa live da Streamcraft Salve salve para todo mundo Que está assistindo a live nesse momento Não vou mandar salve para todo mundo Que tem muita gente Eu vou acabar esquecendo de um E aí rapaz Esse cabra vai me xingar Até o fim da minha vida rapaz Mais um salve para todo mundo Que está assistindo a live nesse momento Obrigado aí a você que assistiu o vídeo Se bagaça o dedo no like Compartilhe com os amigos Inscreva-se no canal Fique com Deus Lembrando que ficou ao vivo Na Steamcraft A partir das 11 horas da manhã Até as 3 horas da tarde Todo santo dia meu parceiro Quanto com a sua presença aí Nas próximas lives Provavelmente ao vivo Nesse momento Que você está assistindo esse vídeo Fique com Deus Até a próxima Tchau Tchau